Ah, esse Interlar Aricanduva é tudo de bom! Salas maravilhosas assim! Olá em casa! Cozinhas que dão gosto! Olá em casa! Dormitórios dos sonhos! Olá em casa! Venha conferir as super ofertas do Interlar Aricanduva! Corra e aproveite! Puxa! Olá em casa mesmo, hein! O que foi? Olá em casa é no Interlar, junto ao Shopping Aricanduva! Tchau!